E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera nós vamos ver a primeira missão do GTA V O cara fez a segunda missão do GTA V e é basicamente como se fosse no Playstation 2 Porque vocês estão ligados que eles adaptam, eles adaptam, são mods né, eles usam os mods e já modificou o GTA Sandras de várias formas Rio de Janeiro, México, você deve ter visto alguma versão aí muito louca do GTA V, do GTA Sandras né E o cara adaptou pro GTA V, então é como se fosse o GTA V no Playstation 2, tá ligado? Talvez tenha, não sei, se o cara colocar o projeto pra frente, talvez, saia essa versão aí e você possa jogar algumas missões aí do GTA V no Playstation 2 Ou se você tiver no PC né, que como eu disse, você tem que instalar os mods, no canal dele ele até explica lá como é que faz pra você instalar essas missões Então ele fez, eu tinha visto, reagido a segunda missão, eu vou ver a primeira, ele fez a primeira e vou esperar pra ver se ele vai fazer as demais missões, beleza? Então bora dar o play aqui, GTA V Mission 1 Vamos lá, se eu não me engano, eu acho que eu já tinha visto um vídeo assim, eu não sei, não, não, eu vi em outro canal Então eu não sei se... Se é a mesma coisa mano, se é o mesmo vídeo Mas eu tinha visto em outro canal a primeira missão do GTA V no Sandras Tá musiquinha É, o... Depois que o Michael sai ali do... Do consultório, aparece né É, é como se fosse o trailerzinho ali do início, olha os caras spawnando, vai Deixa eu abaixar um pouquinho o som do jogo Nossa, esse cachorro aí, velho Não, Michael Ó o Michael, ó o Michael É mano, é o... É a premissão do... Ó o Michael senta Ih, o Franklin e o Lamar, velho Eles vão perguntar Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Caraca, moleque Eita, dá o pulo que ele deu Caraca, vai começar a missão É a missão É a missão mesmo, ó Ó o Lamar vai baixinho, velho Aí, vai começar a missão Caraca, moleque Ó lá, ó lá, ó lá Ó, os carros não são... Os carros não são... É... Conversível Caraca Ah, vai começar Mano, eu não sei se esse som que ele botou Tá já no jogo ou se ele editou no vídeo, mano Mas eu acho que tá no jogo, galera Que são as conversas, o diálogo, né Ih, travou Ah, ele cortou a... A corrida Ó, aquela parte do... A polícia, a polícia Olha os carros, mano Aí, ó, a polícia veio pra cima Ele vai levar o carro lá Onde tá o Simeon Travou? Não Travou, ele levou o carro Ah, ele trocou de cor do carro pra... Pra polícia... Olha o Jimmy ali, velho Olha o Jimmy, o... Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá aí o prólogo aí, ó No GTA, caraca Como é que esse cara faz isso, velho Ficou legal Ficou bacana Curioso E é isso aí Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Bom, pessoal Tá aí, ó A primeira missão A primeira missão Do GTA Sandris Ou melhor No Playstation 2 Ou no PC Lá É que sei que ficou da hora demais Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E aí